A velocidade está relacionada ao tempo que se leva para percorrer determinado espaço ou fazer alguma coisa. É também a qualidade do que é veloz e designa a rapidez de movimento ou a celeridade de um processo. Se você não tiver velocidade nas pistas de F1 em escoço, pode perder a chance de competir em torneios mundiais. A competição foi criada pela própria Fórmula 1, mas as estudantes de ensino fundamental e médicos participam de corrida. Peraí! Não conseguiu acompanhar, né? Ai, desacelera então, produção, porque agora eu vou explicar para esse pessoal o que é o F1 em escoço. Desde 2019, o SESI promove os torneios dessa categoria aqui no Brasil, junto com a Associação Projetando o Futuro. A competição faz parte de um projeto internacional realizado pela Fórmula 1. Isso mesmo, aquela que promove grandes corridas automobilísticas. Podem participar estudantes de 9 a 19 anos, que são responsáveis por criar desde a escuderia até o carro da equipe que vai correr nas pistas. Esses jovens dividem funções de gerenciamento, marketing, design e engenharia. Também tem aqueles que ficam responsáveis pelo plano de negócios e por correr atrás dos patrocínios para a marca. Pois é, galera, o negócio é muito mais sério do que vocês imaginaram. Mas não acabou não, essa foi só a parte técnica. Agora eu vou te mostrar como isso aqui se torna isso aqui. Esse bloco é feito de poliuretano e ele é utilizado por todas as equipes competidoras. Os estudantes projetam, modelam e transformam ele num protótipo de carro de corrida, com eixo, rolamentos, aerofólios, entre outros itens. Depois que tomam forma, os carros vão para uma pista de 24 metros e podem chegar a uma velocidade de 80 quilômetros em menos de um segundo. Dá uma olhada nisso aqui. Esses carrinhos são impulsionados por um cilindro de CO2 que é igual para todos. Mas se você reparar, o que faz com que um chegue na frente do outro é o design que a equipe aplica. Muito legal, né? Ao vivo é ainda mais emocionante. Gi, mas se é uma competição, não deveria ter premiação? Sim, e como tem? Tem prêmio de melhor engenharia do carro, prêmio patrocínio e marketing, prêmio pensamento criativo, prêmio pesquisa e desenvolvimento, prêmio carro mais veloz, entre outros. Ao todo, a competição possui 19 premiações. Ah, e o primeiro colocado no ranking final, além do troféu, garante uma vaga para competir no mundial de F1 e schools, com equipes de todo o planeta. Ok, depois de todas essas informações, você está oficialmente por dentro da categoria F1 e schools. Mas assim, se você quiser saber mais sobre essa modalidade e conhecer as outras modalidades de robótica, acesse o canal no site do SESI. Agora deu minha hora, né galera? Eu preciso correr. Fui!